Oi pessoal, hoje é sexta-feira. Ontem não tive muito o que gravar, eu trabalhei a tarde inteira, saí já era seis horas. Fui pra casa, peguei a Clarinha na casa da minha mãe e trouxe ela pra cá. Agora eu tô aqui com a Clarinha, tô com a minha irmã aqui, a Cíntia. Fala oi aí, Cíntia. Oi! Ela tá aqui comigo, a gente tá esperando o pessoal da vidraçaria vir colocar os alumínios ali da parte que eles vão colocar os vidros na minha sacada. Tô esperando ele desde cedo, eu acordei cedo. Já trabalhei hoje, a gente tá no Short Friday, onde eu trabalho no final do ano, depois da festa de final de ano, esse ano não teve, né? Geralmente, depois da festa de final de ano até o Carnaval, às sextas-feiras a gente sai mais cedo, a gente trabalha só cinco horas por dia, que é o Short Friday. Então, eu já trabalhei hoje, agora deve ser uma hora da tarde, mais ou menos, acho que duas horas. Duas horas, tô esperando o pessoal vir. E quando eles chegarem eu vou mostrar pra vocês. Tá? Vou fazer alguma coisa pra eu comer. Vem cá com a Clarinha. E é isso. Oi pessoal, comecei esse vídeo na sexta-feira, Clarinha. E acabei que não terminei de gravar, porque o pessoal da vidraçaria não veio, eles estão aqui agora. Eu tô trabalhando, eles estão lá mexendo na varanda, vou filmar pra vocês. Espero que eles terminem hoje. Hoje o senhor que vai vir colocar a tela mosquiteira nos meus banheiros também vem hoje. Diz que vem, né? Eu contei aí num vídeo, vou deixar até linkado aqui em cima o vídeo que eu falo que eu passei medo, porque apareceu uma barata. Então, vou acabar com esse problema e eu vou poder deixar a janela do banheiro aberta. Então, quando ele chegar também eu mostro. E é isso. O pessoal tá aqui mexendo nos vidros. Ó. Uma baguncinha aqui. Eles estão aqui colocando os vidros. Saiu um solzinho. Esse daqui também é daqui. Eu vou trazer esse daqui e vou mudar de lado, pra mim não ter que buscar os vidros na loja dela. Depois eu vou... Você tá usando a regulagem? Ah. Ah, né? Peça pra mim, por favor. Tem mais lá, você deixou lá na loja? Depois por quê? Ah, vou taxar. Deixei. Então. Depois é só colocar uma cortina, aí já dá pra fazer um churras aqui, né? Ó, ele já tá colocando aqui a tela. Olha, fica bem bonitinho a tela. É a guarnição branca, né? E a tela é bem fechadinha na cor cinza. Vou filmar aqui depois pra vocês verem. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom pra vocês verem, ó, como é. Bem fechadinha pra não entrar nem ar. Só ar, né? Ar pode. Ar pode, né? Ar pode. Depois eu mostro pra vocês mais de pertinho. Como que é o nome da empresa? Faz propaganda aí. Faluma Telas. Faluma Telas. Vou deixar o telefone aqui embaixo pra vocês, que se alguém tiver interesse em comprar, eu gostei bastante. Eu vou fazer também lá pro... Pra janela dos quartos. Roseli, fala o nome aí da sua empresa fazer propaganda aqui no canal. Peraí, deixa eu tirar esse negócio do pescoço. Peraí. Ó, o que falou que vinha na sexta e não veio. É isso. Então, é a Soligless. Vou deixar o telefone deles aqui embaixo também pra vocês, se alguém tiver interesse. Obrigada. Aqui nesse banheiro ele colocou a tela. Só que no outro banheiro não deu pra pôr porque ficou torta. A tela dele tá um pouco torta, ele vai arrumar e vai trazer de volta. Aqui, ó. Aqui eu tô com a clarinha no colo, mas esse pino aqui você consegue abrir, puxar pra dentro a tela e abrir a janela. Ó, entra bastante vento e não entra bichos. Oi, pessoal. Hoje é dia 27 de dezembro. E o pessoal ainda não terminou a minha varanda. É... E nem vai terminar hoje, eles tão ali mexendo. Eu comecei a gravar esse vídeo no dia 11 de dezembro, até coloquei a data aí no começo do vídeo, porque acho que a terceira... Ó, tá até fazendo barulho. Até a terceira vez que eles vêm aqui não conseguem terminar, porque eles precisam de dois dias... Eles precisam de dois dias inteiros pra fazer a varanda e ainda pra completar ficou faltando... Ficaram faltando dois vidros da minha varanda e a moça me ligou hoje e falou que quebrou. Então, acho que só depois do ano novo agora, só depois do dia 4 que eles vão terminar. Então, deixa eu mostrar ali como tá ficando. Ô, Márcio, você está fazendo... Eu tô gravando aqui. Ah, tá. Vocês estão fazendo só agora o acabamento, né? Olha como tá ficando bonito, mas... Eu vou colocar o acabamento e depois eu vou passar uma silicone aqui, tá bom? E ainda vai ficar faltando os vidros, né? Isso, eu fiz dois. Foram aquela emenda, eu vou ter que passar uma silicone aqui na emenda. Entendi. Mas ela tem que ser branca. Ah, e agora só depois do ano novo, né? É, moça, eu não sei que dia vai chegar o vídeo ali, né? É. Mas é... Ela falou que só depois do dia 4. É? É. Mas vai faltar só aqueles três aqui. É, mas... E essas pedras? A minha vida é assim mesmo, se não for com emoção... Posso pegar até chegar daqui, senão. Tô aqui com a minha irmã. Ela já apareceu no começo do vídeo e tá aqui de novo, né, Cíntia? Ela veio aqui pra me ajudar com a Clarinha e... E o pessoal não vai terminar o vidro hoje, viu? Que ruim, né? É ruim. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu terminar de fazer o vidro ali da varanda direitinho, eu mostro pra vocês de novo. Mostro como ficou, tá bom? Infelizmente, a moça me falou que o vidro que chegou pra mim, ó... Quebrou sem querer. Essas coisas acontecem, né? Né, Clarinha? Né, minha princesa? Olha ali, princesa. Oi. Ai, mamãe. Que macicotoso. Ixi, vai me deixar pelada aqui. Né, mamãe? Ali. Então, tá bom, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.